Exatamente isso, cerca de 18.404 eleitores não votaram para escolher os novos vereadores e prefeitos aqui no Vale do Juruá. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a Adriana Oliveira, chefe de cartório da 4ª Zona Eleitoral, que vai falar pra gente o número expressivo mais aqui em Cruzeiro do Sul que liderou. Exatamente, aqui em Cruzeiro do Sul tivemos uma ausência de 19%, cerca de 19%. Em números isso equivale a mais de 12 mil faltosos, tá? Essas pessoas não compareceram às urnas, não foram exercer seu direito a voto, e esse é um número bem expressivo, preocupante, e faz com que a gente precise dar um aviso à população que não votou sobre a responsabilidade que eles têm agora, que é ir até o cartório, justificar e regularizar a sua situação. Cruzeiro do Sul foi o maior índice em 2024. Em relação, em seguida, vem Marechal Taumaturgo. Exato, em Marechal Taumaturgo foram cerca de 15% de faltosos, que é um número também muito preocupante. Então essas pessoas precisam regularizar a sua situação ou elas vão ficar com essa ausência de quitação eleitoral. No caso, o TRE, ele se preocupa bastante porque é um número muito expressivo de faltosos que não compareceram ao domingo de eleição. É, exatamente. Eles se preocupam, além do número, né? Porque são pessoas que não exerceram seu direito a voto, não escolheram seus representantes e tudo mais. É uma preocupação que vai para além do número, né? Bom, agora, Adriana, em relação a essa justificativa, eu queria que você explicasse mais como é que o eleitor que faltou pode justificar e como é que pode fazer. Pode justificar, sim. Ele tem 60 dias após o pleito para justificar. Essa justificativa pode ser feita em qualquer posto de atendimento ao eleitor. Aqui no cartório eleitoral, em Marechal, em Porto Val, tem Rodrigues. Qualquer desses locais pode ser feita a justificativa do voto. Em relação também ao e-título, pode fazer também? Pode, pode fazer a justificativa pelo e-título. Adriana, também a falta da justificativa gera uma multa também? Isso mesmo, gera uma multa. Se eles não justificarem no cartório, eles vão ter que pagar essa multa eleitoral. Embora seja um valor bem simbólico, ainda assim fica registrado no seu título, no seu histórico como eleitor. Então é um número preocupante pelo TRE? Bem preocupante. Se a gente considerar a quarta zona como um todo, provavelmente a gente chega em quase 20% de abstenção.